Às vezes ele fica parado ali, olhando, olhando, e de repente ele grita. Para! Você é um impostor! E você, vai fazer o quê? Ana fala sobre essa relação complexa de um diretor com o seu elenco, especialmente com sua atriz, sua protagonista, no processo de criação de um Hamlet, onde, assim, limites são ultrapassados. Alguns são limites da criação mesmo e outros não, entendeu? E o filme debate exatamente sobre isso. Qual o limite entre o desejo e a ética? O que o Arthur quer, o que o Arthur não quer. Você é uma das mozas dele? Lembre-se, você é o príncipe, mas o rei sou real. E aquela companhia que não fala nada nunca, aquilo é muito potente, assim, né? Porque a gente fica... Todas as vezes que eu ouvi o filme com alguém, alguém dizia, putz, mas ninguém fala nada. Como é que ninguém fala nada? Só que a gente não percebe que a gente nunca fala nada. A gente tem medo também. O teatro é o palco onde se debate o ser humano, né? E acho que o filme tentou trazer essa discussão. O ser humano na sua complexidade, com a sua glória, com as suas dores, com as suas fraquezas, com os seus fracassos, com as suas inseguranças, com as suas vilanias e com a sua grandiosidade também. E aí E aí E aí